Domingão de sol, dia perfeito para passear com a família. E se o preço da passagem ainda fosse para lá de camarada? Seria bom demais, hein? Além de facilitar a vida do trabalhador de segunda a sábado com a ampliação do bilhete único para 3 horas, também estamos preocupados com seu dia de lazer. Por isso nós criamos o Domingão. Veja como funciona. Todos os domingos, a tarifa de ônibus será de apenas R$ 1. Isso mesmo, apenas R$ 1 por passagem para que todos possam ir à praia, ao cinema, à igreja, almoçar com a família ou fazer tudo isso no mesmo dia. Com a passagem por apenas R$ 1, vamos garantir a integração de toda a cidade. Domingão, um novo jeito de fazer pensando nas famílias.